Abertura 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 Imagina em você Abertura Fica com ela um pouquinho Te esqueci Por favor Tiago, para! Fica, meu bem Que algo me diz Que o meu tom combina Com seu som e ser feliz Oh, bem, meu bem Algo me diz Eu e você na trilha Desse som merece um bis Eu e você na trilha Desse som merece um bis Eu e você na trilha Desse som merece um bis Eu e você na trilha Eu e você na trilha Desse som Eu e você na trilha Desse som merece um bis